Pode parecer loucura ou coisa assim, mas manda esse meme embora Fingir que a ilusão não leva a nada agora, se acaso tá dizendo sim Acreditar no teu olhar faz querer insistir Doar contigo é bem melhor estar sozinha aqui Eu não sei por quanto tempo esse tempo me fará sorrir Tô vivendo intensamente tudo que eu puder me permitir Somos sentimentos soltos, lindos muito loucos, coisa assim Melhor que seja agora ou nunca mais Acreditar no teu olhar faz querer insistir Doar contigo é bem melhor estar sozinha aqui Eu não sei por quanto tempo esse tempo me fará sorrir Tô vivendo intensamente tudo que eu puder me permitir Somos sentimentos soltos, lindos muito loucos, coisa assim Tô amando pra valer Melhor que seja agora ou nunca mais Melhor que seja agora ou nunca mais É isso aí galera E aí gente Bom, trouxemos esse primeiro, esse vídeo aqui pro canal Que é... É o primeiro do ano Não, é o primeiro do ano não, tem os e outros né Mas é porque foi o primeiro que eu gravei durante esse ano E aqui estamos eu e o Rafael e o Carneiro E temos o cameraman ali em Vitório fazendo gravação As imagens E a gente vai trazer essa música porque em breve vocês vão saber o porquê Quem acompanha algumas redes sociais minhas Em breve vai saber o porquê dessa música ter sido gravada agora E eu e o Rafael estamos passando aqui pra deixar muita paz e muita tranquilidade a todos vocês também E vocês que são namorados, curtam essa música e desculpem os erros né Rafael É, desculpem os erros porque a gente não ensaiou nada É, foi tudo assim, bora agora Bora agora e pronto Quando a mulher bota a ideia na cabeça, a Sofia fala, pega o cajão e bora gravar É, ele tá de cajão, mostrei o cajão logo Aqui ó, aqui embaixo Mostrei o cajão, ele tava tocando E eu tô com o... Com o lele Com o lele, né Pra a galera que não tá vendo, pra gente explicar o instrumento Isso, é E eu tô com uma vassourinha aqui na minha mão também É, que faz o barulho do chimbalo Faz esse barulho do chimbalo aqui, né O chimbalo vai na casa, né Isso mesmo E é isso gente, você que gostou desse vídeo, clica em gostei Compartilha com os seus amigos que não é inscrito Se inscreve no canal também, cara É Que vai ajudar muito o trabalho da Maria Ruma quantos inscritos? Ruma isso, eu não esqueci 3 mil inscritos, bora? Bora Esse ano, bora alcançar 3 mil inscritos, gente, bora? Bora Então é isso aí Um beijo pra todo mundo Valeu, obrigado pela participação Que o canal agora é meu Não, não sei Ah não, quem quiser seguir o canal dele, tá aqui na descrição, tá? É isso aí, gente Tchau